Olá amados, paz e graça, sejam todos bem vindos ao meu canal, meu nome é Elisabeth Viegas, eu sou angolana, vivo atualmente no Reino Unido, na Inglaterra, você que abriu esse vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá o teu like, comenta, partilha e ativa o sininho das notificações do canal, então estou aqui bem acompanhada com Love Love, hoje vamos falar sobre a nossa história de amor, como é que nos conhecemos, quem pediu o namoro a quem, quem disse o primeiro te amo, onde nos conhecemos, então assistam o vídeo completo que tem muita coisa boa aí por vir, então vou dar a prioridade ao senhor para começar a contar a história, antes que ele não diga que estou a inventar alguma coisa, então, amado. paz e graça, amados, meu nome é Newton Viegas, estou aqui com a minha cara a metade, Elisabeth Viegas, nós nos conhecemos por acaso na internet, eu estava em Inglaterra, eu estava em Angola, nos conhecemos, começamos a nos falar, primeiro mandei mensagem e ela não respondeu, eu disse, ah, três mulheres de agora, só as duas chapadas, voltei a insistir, ela respondeu, depois fomos conversando aos poucos, tocamos no Facebook, ah, onde nos conhecemos, nos conhecemos no Badoo, famoso Badoo, famoso Badoo, e depois fomos pelo Facebook, isso em 2012, acho que mais ou menos, em agosto, 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 ela estava ca Inglaterra a viver, e estava, estava a ver com a minha irmã, inscrição no Badoo, fomos pelo Facebook, depois do Facebook, fomos pelo famoso WhatsApp, agora, quem pediu o nome, quem pediu o nome, ainda não fala, agora eu vou falar a minha parte, então, é assim, nos conhecemos mesmo pelo Badoo, por incrível que pareça, nós, ele, quando viveu em Angola, na casa do tio dele, nós vivíamos no mesmo bairro, não é, vivíamos no mesmo bairro, e nos passávamos, porque depois, depois de eu conhecer mais sobre ele, então, eu lembrei que já nos, já nos, quer dizer, já nos passávamos, mas cada um estava com a tampa errada da panela, praticamente, eu vivia, vamos dizer, andar a pé uns 15 minutos da casa dela, exatamente, então, mas como cada um tinha, estava numa relação, ninguém prestava atenção no outro, como é normal, com a tampa errada, bem errada, exatamente, estávamos com a tampa errada, então, e depois, nos conhecemos mesmo pelo Badoo, na altura, eu estava, quer dizer, eu vou, vou ser sincera, né, nessa, nessa, nessa história toda, na altura, eu estava saindo de uma relação, que, quer dizer, um ano já, depois, um ano antes, estava saindo de uma relação, e, tipo, eu não aceitava o fim daquela relação, né, não aceitava o fim da relação, e, até em 2012, eu ainda tinha esperança que ia voltar, e, não sei o que, então, é, pô, não ligava muito para essas coisas, mas, um dia desses, eu entro para o Badoo, fiquei um, fiquei um, fiquei muito tempo no Badoo, estava assim, entrei, para ver pessoas, e, enfim, e, o senhor aqui, manda, 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 manda uma mensagem, ele viu a minha foto de perfil, que, até hoje, ele usa essa foto de perfil, se puder, eu depois passo aí, no vídeo, que, até hoje, ele usa a minha foto de perfil, no telefone dele, deixa só desbloquear, é essa foto aqui, não sei se conseguem ver, esta foto, era a minha foto de perfil do, do Badoo, ele adora essa foto, eu me sinto tão rafeira nessa foto, eu me sinto rafeira nessa foto, mas, é a foto que ele chamou a atenção, ele diz que, logo que viu a foto, chamou-lhe a atenção, então, na minha versão, eu não digo que foi um acaso, né, acho que, é coisa de Deus, né, foi Deus quem, transmitiu aquela conexão, através da internet, então, nos conhecemos, ele mandou mensagem, eu não respondi, epa, porque, estava nem aí, três dias, três dias, três dias, a insistir, em mandar mensagem, estava, né, aí, não, 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 no, não, 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 não respondi a mensagem, mas, depois, eu vi, epa, esse, está insistindo, está mandando muita mensagem, antes de responder, até primeiro, sabes, né, nós mulheres somos detetives, então, primeiro, fiz um check-up, fiz um check no perfil dele, olhei, eu disse, Eu pensei, ah, esse também que estava me mandando, deve ser casado, deve ter mulher, deve ter filhos por aí fora. Enfim, eu pensei logo nisso, mas epa, depois decidi, epa, por que não responder a mensagem? Eu respondi a mensagem, né, respondi a mensagem e depois fomos falando, nos perguntamos, fomos nos conhecendo, através do Badoo, ele todos os dias me mandava mensagem, 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 depois fomos para o Facebook, como ele já disse, depois pelo WhatsApp, ele aqui na Inglaterra, eu lá em Angola, e aí as coisas começaram a fluir, vais continuar ou eu posso continuar? Não, pode continuar, não, fala, pode falar a história de nossos dois. Não, continua quando eu quiser para o meu querido. Ok, ok, então fomos falando, trocamos os contatos, e eu tudo, olha, eu tinha uma agenda, infelizmente eu deixei a agenda em Angola, era uma agenda mesmo grossa, se conheces, né, a minha agenda, então naquela agenda tem a data em que eu conheci o Newton, tem os dias, quase todos os dias que nós falávamos, eu anotava aí, e eu sempre no fim de tudo, eu escrevia, meu Deus, se for esse o homem que tu mandaste para mim, que seja ele, mas eu não quero mais, não quero mais estar de coração partido, não quero mais sofrer por ninguém e tudo mais. E aí lá fomos conversando, 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 todos os dias, epa, esse homem, todos os dias que eu acordava, já tinha uma mensagem dele, a desejar palavras bonitas, olha, eu conheci o romantismo através dele, eu achava que eu era romântica, mas afinal de contas, hum, 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 é sério, e aí sempre tinha uma mensagem bonita, todas as manhãs eu acordava e encontrava uma mensagem dele, à tarde me mandava, em todos os momentos ele estava sempre aí para me mandar mensagem, e vamos nos conhecendo e tudo mais, e eu já estava caidinha por ele, só que havia um porém, ele já havia me dito que ele nunca mais voltaria a viver em Angola. Exatamente, isso em 2012, sim, foi. Antes de eu vir para aqui, quando eu vim para aqui, eu vim para aqui em abril de 2012, ele tinha acabado de chegar aqui. Eu disse mesmo, eu disse mesmo, nunca mais irei para os pés em Angola. Sim, ele me disse o mesmo, ele me perguntei a possibilidade de um dia voltar para Angola, perdão, e tudo mais, ele me disse, foi sincero, ele disse, não, eu nunca mais volto para Angola, eu não gosto de Angola e tudo mais, e epa, e também, meu coração começou a congelar, eu disse, epa, esse que não quer voltar para Angola, então, epa, meu Deus, não há muitas esperanças. E, ah, nesse dia, eu fiquei muito triste, escrevi também na minha agenda, tudo, tudo, tudo. E no final, eu sempre deixava aquela mensagem, meu Deus, me ajuda, me direciona, eu não sei se é ele, eu sei, mas é só mais um que vem para me partir o coração e tudo mais. E aí, eu escrevia sempre, infelizmente, a agenda ficou em Angola, se não, eu leria uma das páginas que eu escrevi e colocava sempre a data, colocava sempre a data, e a minha mãe deve ter guardado a agenda. E aí, lá fomos, comecei a ficar caidinha pelo cara. Eu também espero já, então já espero que ele me peda em namoro. E aí, mas esse, então, não vai me pedir em namoro? Nada? Nada! Não me pedem em namoro, só me fala todos os dias coisas bonitas e tudo mais. Estamos sempre a falar, sempre a me dar força, sempre a me apoiar e por aí fora. E, ah, então, comecei a me apaixonar por ele, mesmo sem lhe conhecer pessoalmente, né? Comecei a me apaixonar por ele, e aí ele me encantava, me encantava mesmo muito, muito, muito. E esse parece calmo, mas é... Mas que é só calmo. É, és calmo. Muito calmo. E aí, então, um dia desses eu lhe fiz uma pergunta. Lembras-te da pergunta? Lembro da pergunta. Então, eu vou te falar, hein? O que ela me perguntou foi, o que que eu faria, o que que eu dizia na pessoa que eu gostasse? Eu disse, se eu gosto de alguém, se eu estiver personamente com a pessoa, eu disse, não, eu gosto de ti. E aí, que a madame, afinal, já queria me dizer isso, porque eu não sabia como dizer. Então, quem deu a dica, fui eu. E ela falou pra mim, quer dizer, primeiro a dizer que te ama, fui eu. Eu pedi namoro, praticamente, porque foi, eu é que falei pra ela, ela falou pra mim, então, fui eu primeiro. Não, 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 estavas muito lento, o processo estava muito lento, muito demorado, estava muito demorado, estava muito demorado o processo. Não, 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 então eu tive que, que agir, né, tive que agir, né, tive que agir, dar um empurrão. Exatamente, ou vamos, ou vamos ficar só na conversa, ou vamos ter alguma coisa a mais. Não pode ficar só assim, jovem, então, não pode desmigrar, tá aí. Não, eu também, também não queria avançar muito, porque eu vi uma mulher destas, solteira, depois é Angola, é um bocado... E aí ele não acreditava, mas era verdade, mas era verdade, e eu tinha falado pra ele tudo que eu estava passando naquele momento, eu estava com o coração partido, né, estava saindo uma relação, estava saindo uma relação na qual eu ainda queria muito, eu queria ainda muito, mas não era possível, até porque foi Deus quem interrompeu aquilo tudo, porque era um julgo desigual, desigual mesmo, porque eu sou, eu sou cristã, minha família toda é cristã, e a pessoa com quem eu estava é muçulmana, islâmico, é islâmico, então é um julgo muito desigual, Deus já tinha os seus propósitos, né, o propósito dele pra minha vida, já tinha os seus planos pra minha vida, então, ele, foi uma ruptura total, foi uma ruptura, então, mas eu lhe contei tudo, eu falei tudo pra ele, não escondi nada, falei tudo, o que estava se passando, mas ele não acreditava que eu, naquele momento, estava solteira. Não, é, é, é difícil, principalmente Angola, conhecendo como eu conheço os homens, é pá, uma mulher destas, sozinha, mas, é pá, graças a Deus, que estava sozinha, graças a Deus, estamos juntos, então, como ele estava muito lento, eu dei o primeiro passo, eu lhe fiz essa pergunta, o que é que tu, se tivesse a gostar de alguém, o que é que tu farias? Darias o primeiro passo, ele disse, ah, eu daria o primeiro passo, eu sei o que, e no meu coração, então, por que que não dás, será que tu estás a gostar de mim? Então, eu disse, é pá, eu estou a gostar muito de ti, tu me fazes muito bem, eu estou apaixonada por ti, queres namorar comigo? Queres namorar comigo? Eu acho que ele não acreditou, se tivesse em casa, acho que saltou de alegria, porque, tipo, ele não tinha coragem de me dizer isso, mas, na verdade, também, era algo que ele já queria, ele já queria, mas não tinha coragem, então, às vezes, na vida, é necessário, nós darmos o primeiro passo, não vem com esse tabu, que é mulher, não pode dar o primeiro passo, então, às vezes, é bom dar o primeiro passo, porque, por exemplo, se eu não desse o primeiro passo, se calhar não estaremos aqui hoje? Exatamente, muita coisa iria acontecer, se eu ficasse assim, sou parada, e por aí fora, queres acrescentar mais alguma coisa? Ah, mais o que? Epa, estamos aqui juntos, estamos aqui, foi um, foi um momento inacreditável, depois, que eu vivi, porque, eu também não queria dar o primeiro passo, porque eu estava aqui na Inglaterra, estava bem, estava num bom trabalho, depois, como eu tinha, como a Elizabeth já falou, eu disse que não queria mais voltar para Angola, então, eu disse, Epa, largar tudo, estar aqui para voltar para Angola, é um bocado complicado, porque eu aqui estava perto, tinha um trabalho já, um trabalho bom, tinha, estava a conseguir já condições, para ter uma, para ter uma vida estável na Inglaterra, e largar tudo, para voltar para Angola, não é que eu não goste da Angola, Angola é bonito, eu não gostei da, o estilo de viver da Angola, Eu, por exemplo, eu vivi, eu cresci na Europa, e voltar para ali é complicado, porque, tem muitas doenças, não falta muita coisa, mas, epa, Então, em 2014, ela disse, ela disse, não, eu vou ter que vir para Angola, isso foi em 2000, estava, vir em dezembro, que era para passar Natal aqui, Então, eu disse, olha, tenta fazer o visto, tenta fazer o visto, se conseguís, vem, epa, lá, 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 fez o visto, eu paguei o visto, pela, pela, ir na embaçada da Inglaterra, tentar, só que, epa, por azar, foi negado, foi negado o visto, já estava escrito, Deus já tinha escrito tudo, Mas, quando ela me disse que o visto foi negado, e eu, naquele dia, recebi meu primeiro salário, como, onde eu estava a trabalhar, foi um salário, não vou dizer quanto, mas, foi um bom salário, Eu disse, não, ela não veio, perdeu o visto, está muito triste, vou lhe fazer uma surpresa, e a surpresa foi, comprei o bilhete, para ir para Angola, Eu, quando disse, Elizabeth, ela não acreditou, porque, no mesmo dia, que ela disse, que o visto foi negado, eu comprei o bilhete, Então, ela disse, Elizabeth, eu vou te mandar o bilhete, uma filha, filha, para tu confirmar, e lhe mandei o bilhete, e ela confirmou, que eu ia em Angola. Exatamente, foi assim mesmo, então, esse senhor, especialista em fazer surpresa, já me fez chorar, muitas vezes, por muitas surpresas que ele fez, Mas, é assim, né, nós nos conhecemos, pela internet, ainda é possível ter relações, de lá para cá, já vão 10 anos, nós, em breve, em agosto, faremos 6 anos de casados, Então, tudo é possível, quando já está nos planos de Deus, ele dizia que nunca voltaria para Angola, mas Deus já tinha escrito tudo, Deus tinha uma missão, para nós os dois, né, Como se diz, Deus une propósitos, então, ele uniu o propósito, nos uniu através de um propósito, então, não deixem de acreditar nos planos de Deus, Deus tem sempre um plano muito melhor do que o nosso, para nossas vidas, muito melhor, acreditem, às vezes, você está numa relação, como é que eu posso dizer, numa relação tóxica, numa relação que você não se sente bem, Às vezes, você, alguém, a pessoa com quem você está, já não te quer, não insistas, eu aprendi essa lição, não insista, vai em frente, de cabeça erguida, dói, dói, dói muito, leva tempo para assarar, Mas Deus sempre vai enviar, da mesma forma, que existem pessoas que nos magoam a voz, existem pessoas que vão nos curar, então, e foi isso que aconteceu comigo, né, Ele veio curar o meu coração, que estava partido, que eu, praticamente, estava a perder algumas desesperanças, pelo amor, ainda era muito nova, né, era nova ainda, Novinha, quando eu conhecia esse filho, era novinha, era nova, mas você sabe, ela agora tem 32 anos, parei 32 anos, se tirar 10 anos, conheci ela com 21 anos, não, tinha, já tinha 22 anos, Tinha 22 anos, agora vê a diferença, 22 para 33, já é uma diferença, 33, eu tenho 32 anos, eu, naquela altura, sim, e também foi uma das coisas que eu não queria muito, Arriscar, por causa da idade dele, eu desconfiava que ele já tinha alguém, a idade que ele tinha, né, para nós que vivemos em Angola, sabemos que a idade que ele tinha, ele já tinha alguém, tinha filhos, E o meu sonho sempre foi ter, eu sempre pedi a Deus que me desse um homem, não sou contra homens que já têm outros filhos fora da relação, Mas eu sempre pedi, pedi isso a Deus que me desse um homem que, na qual tivéssemos os nossos primeiros filhos juntos, então, é, o meu pedido, Deus concedeu o meu pedido, né, O desejo do meu coração, também estava dentro dos planos de Deus, e no momento em que eu menos esperava, nunca pensei, na altura eu nunca pensei que essas relações pela internet, Nem eu, nem eu, nem eu, é verdade, nunca pensei nisso, mas, Deus é Deus, epa, voltando à história, Deus faz o impossível, tornar-se possível, 2014, em dezembro, fui para Angola, para conhecer esta pessoa, na primeira vez, eu tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, E agora, como a Elizabeth está tudo combinado, para ir, para ir, para ir, para ir, se é que não é o porco, está onda miúda, não está, ligo, está em casa chorada, Eu digo, oh, está em casa chorada, e para ir para o seu namorado, tá bom, fui, fomos, fui, fui, fui para casa do meu tio, dia seguinte ela foi lá bem cedo na minha casa bateu a porta mas eu quando conheci a família de Elisabeto foi uma maravilha da maneira como me receberam foi a minha mulher que vi mesmo toda uma família de cristais me receberam braços abertos até hoje, dou graças a Deus porque tenho uma sogra, um sogro maravilhoso então pessoal para não roubar muito do vosso tempo essa é uma das partes da nossa da nossa história quando estivermos próximo ao nosso aniversário de casamento talvez contaremos mais assuntos vamos partilhar mais coisas sobre a nossa relação para aumentar as esperanças daquelas pessoas que já não acreditam no amor que acham que acham que não podem ter alguém que estão decepcionadas principalmente que estão machucadas não desistam do amor o amor é maravilhoso o amor é lindo o amor existe o amor cura e outra coisa se por acaso acontecer a mesma coisa com vocês encontrar alguém do outro lado do mundo se vocês realmente não desistam não desistam orem muito eu orei mesmo muito escrevia tudo tudo é como se eu tivesse a mandar é verdade ele é testemunha minha mãe também já sabe porque depois de quer dizer depois de nos casarmos quer dizer aquilo ficou já como um testemunho eu comecei praticamente foi um testemunho é como se eu tivesse a mandar cartas para Deus eu escrevia tudo 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 mesmo né e ainda haviam muitas pessoas me diziam achas que isso é possível isso não é possível ele tem outra aí mas eu não ligava estamos aqui já seis anos com dois filhotes eu não ligava não ligava não ligava eu também não respondia as pessoas só no meu íntimo eu dizia eu vou lutar até onde der então aqui estamos estamos aqui já então pessoal é isso para você que assistiu uma parte da nossa história muito obrigada se não é escrito se inscreva dá teu like e comentem muito 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 se vocês gostaram e se querem saber as outras partes também da história podem continuar comentar que o amor é muito lindo beijinhos nos vossos corações vamos terminar aqui com um beijinho beijinhos e bye bye beijinhos